Bom dia, bom dia! Quase aí já, né? Terminando o período da manhã, né? Cara de sono ainda, né? Cansasse, na verdade, né? Rudei muito cedo hoje. Deu um bom percurso hoje. Aí dei uma parada aqui no posto Nego Veio, aqui em Tabuna. Muita gente conhece esse posto aqui, mano. Trajetória aí de muitos caminhoneiros, motoristas aí já passaram por aqui. E pra quem não conhece, vou estar fazendo uma filmagem rapidinha aqui, né? Na área do posto. Só pra vocês aí conhecerem também um pouco do nosso dia a dia aí, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho da área do posto aí pra vocês. Então aí, ó, vai entrar, né? Você vai entrar na área do posto aí. Então vou começar a filmar aí pra vocês conhecerem um pouquinho da área aí. Valeu! Então tá aí, pessoal. Esse ano aí, ó. Quem vem de lá, o BR-101. Sentido aí... O Tava-Essão, o Baitaba, né? E aqui tá toda a área do posto, né? Posto Nego Veio. Já foi Nego Novo, né? Também um dia a gente tinha mudado o nome desse posto aqui. Eu vi Nego Novo uma vez, depois voltou pra ser Nego Veio de novo. E assim vai, né? Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês da área. Posto aí. Muita gente fica por aqui, ó. Parada de almoço. Só vai dando uma paradinha, né? Pra reabastecer o estômago aí. Senão não aguenta, né? Será que o vazio não para em pé? O pessoal que vem de lá, ó. Pessoal que vem aí em sentido de Onápolis. Fecheira de Freitas aí do lado sul, né? Aí faz o contorno. Quem quer entrar no posto aqui. Aqui por essa parte, ó. E para de frente pro posto, né? Faz a travessia da pista. Para de fazer abastecimento. Aquela área... Aqui assim, ó. É a área de restaurante. Ali nessa parte ali onde tá o nome Nego Veio. Por trás ali fica os banheiros. E é isso aí. Vídeozinho rápido aí. Só pra... Não deixar as postagens passar batida. Ok? Forte abraço pra vocês. Desde já desejando aí uma... Boa tarde a todos. Aí gente, boa tarde. Aí, encontrei com esse vídeo aqui agora, ó. Amigo Léo. Aí da minha cidade também, em Ituberá. Tava parando pra almoço aí. Encontrei aí. Então, saudação, né? Apertar a boneca aí do... Do amigo. Estou aqui agora com Ituberá. Encontrei com essa... Vence aqui. Mostro muito o vídeo dele aqui. Com o profissional aqui. Estamos aí. Na batalha aí. Beleza, gente. É isso aí. Espero um dia encontrar aí com... Cada um de vocês aí que assiste os vídeos aí do Adonai. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.